Maria Mãe de Deus Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Muito bom dia a você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação Estamos iniciando mais um Santo Terço aqui no nosso programa O Santo Rosário, que bom você poder estar aqui conosco Participar desse momento de fé, de graça, de oração Pedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa existência Sentir a sua presença em nosso ambiente de trabalho, em nossa casa Rezando pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa existência Peçamos, pois, as luzes do Espírito Santo, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, fortaleza, temor a Deus Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Ponço Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E Maria respondeu Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Hoje, quinta-feira Nós contemplamos os mistérios luminosos Também chamados mistérios da luz E o primeiro mistério que nós contemplamos É o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Estamos vivendo esse ano nacional do laicato É preciso que nós retomemos o nosso compromisso De cristãos O nosso compromisso de batizados Que sintamos filhos de Deus Nós somos filhos de Deus Mas é necessário que nós o correspondemos Àquilo que Ele espera de cada um de nós Também convido você nesse momento A enviar a sua mensagem através dos nossos telefones Os telefones aqui da redação da TV Claré O 21 11 7000 Aparece aí embaixo do seu televisor Bem como o nosso WhatsApp O 99464-4958 Não deixe de participar Quero ler a sua intenção Quero rezar por você nesse momento E nesse momento também Quero pegar algumas intenções Que os nossos irmãos já nos enviaram Para esse nosso primeiro mistério do Santo Terço A Ivete Miranda Ela pede e reza pelas pessoas Que estão com câncer Fazendo o seu tratamento O César Rafael reza pela família Pela saúde da prima Priscila Bustamante E também da sua esposa Juliana Abreu Sandra Madalena Olá padre Peço saúde e proteção para mim E por toda a minha família Leonardo Muitas bênçãos para todos Nesse ano que se inicia José Eugênio Pela recuperação De Jefferson Andrade Que está internado lá na UTI Patrícia Cunha Pede oração Por todos da família Cunha A Lúcia Rocha Pela recuperação É da saúde de Mariana E também a Fernanda Rodrigues Reza pela família Pelo namorado Que Deus abençoe a todos A Wanda Baviera Pelos desempregados Pela sua família Por todos os amigos Elis Buzo Também reza Pela sua família Ana Lúcia Grela Bortolin Pede as bênçãos de Deus Para a família Paz no Brasil E por todos aqueles Que estão desempregados E também a Maria Zanão Que reza por suas famílias Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia O nosso segundo Mistério Da luz Nós contemplamos Jesus na festa De Caná Transformando A água em vinho A pedido De Nossa Senhora Interessante Esse primeiro milagre De Jesus Narrado no Evangelho De São João Porque o maior milagre Que Jesus faz Além de transformar A água em vinho É trazer a alegria Para todos aqueles Que estavam presentes Nessa festa E o reino de Deus É a festa A festa da alegria Portanto no início Desse nosso ano Nós possamos Colocar essa alegria Que vem de Deus Às vezes A alegria que o mundo Oferece Ela é passageira Mas a alegria Que vem de Deus Ela é transformadora E perene Na nossa vida Que possamos Nos sentir Alegres Um coração alegre É capaz De transformar Muitas realidades Coloquemos Também Os nossos irmãos Que nos enviam Aqui O seu pedido De oração Nós temos A Lúcia Paulo Galácia Ela está rezando Pela saúde De Eliana Honório Eliana Honório Que está Com uma certa Depressão Também Elisabeth Dalbu Pede oração Pela neta Ágata Neia Martins Pela minha saúde Minha família Também A Luciana Pede Que Deus abençoe O emprego Para o filho dela O Felipe Galácia Deus abençoe Esses nossos irmãos Em suas necessidades Rezemos sempre Para os nossos irmãos Sobretudo aqueles Que se encontram Desempregados Para que nunca desistam E que possam Pela graça de Deus Alcançar Um novo emprego Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa Infinita Misericórdia O nosso terceiro mistério Da luz Nós contemplamos o anúncio Do reino de Deus Jesus com seus discípulos Vai naquelas cidades Naqueles povoados Falando a boa nova O reino de Deus Está próximo Arrependei-vos E crede no evangelho Essa deve ser também A nossa pregação A pregação Da esperança cristã Que nos estimula Nos faz A trabalhar Para que o reino de Deus Aconteça Em todos os ambientes E lugares Sobretudo Aqueles mais necessitados Coloquemos Mais alguns irmãos Aqui Que nos enviam O seu pedido De oração De agradecimento Também convido você Mais uma vez A participar do nosso programa Durante todo o horário comercial Você pode ligar aqui Na TV Claré No nosso telefone O 21 11 7000 Ou também Deixar o seu A sua oração O seu pedido O seu agradecimento Através Ou sua mensagem Através do nosso WhatsApp WhatsApp da TV Claré 99464 4958 Não se esquecendo De deixar De repente O seu nome Também Deixar O bairro O bairro de onde você Enviou A sua mensagem Quero lê-la Aqui no nosso programa Nós temos aqui O Manuel Sardar Ele reza pela saúde Da família E também a saúde De todos os seus amigos A Nádio Olá padre Peço pela minha família Deus abençoe Nádio Obrigado pela participação Rita de Cássia Pela saúde Da minha cunhada Jéssica E também da minha sobrinha A Maria Tereza A Nenenzinha Silva Reza por todas as famílias Lá da cidade Inimutaba Minas Gerais Deus abençoe Nenenzinha Obrigado pela participação Certamente pela internet Josefa Aparecida Pela minha saúde Pelos meus filhos Pela paz no mundo inteiro E pela saúde E recuperação Do Jefferson Estamos em oração Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia O nosso quarto mistério da luz O nosso quarto mistério luminoso Nós contemplamos a transfiguração De nosso Senhor Jesus Cristo É ali que ele se revela Como sendo o próprio Deus Conversando com Elias Conversando com Moisés Ele está acima das profecias Ele está acima da lei Porque ele nos traz Essa nova lei Que é a lei do amor Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei É o que nos pede o Senhor O amor é aquele que chega Sempre por primeiro Coloquemos mais alguns irmãos Desse nosso terço Desse nosso dia Também lembrando Que logo mais Às três horas da tarde Você pode acompanhar Esse mesmo terço Na nossa reprise Aqui na grade da TV Claré Nós temos aqui O Rafa Olá, bom dia Peço oração pela minha família O Victor, o Luiz, o Enzo, o Rafael Pelas almas do purgatório Os agonizantes e aflitos E pela conversão dos pecadores Gisele Souza também Olá, ela pede pela saúde Maria Euclides da Vitória A minha avó, a avó dela Tem 93 anos Deus abençoe a dona Maria Euclides Está com probleminha de circulação Com dores nas pernas E Deus tem a misericórdia Ele tem a misericórdia De todos nós Obrigado Gisele Pela tua participação Temos também Temos também aqui A Keiko D'Ávila Olá, peço pela saúde De Nara D'Ávila Que hoje Ela vai fazer uma operação Aliás, amanhã, né? Sexta-feira Uma operação no joelho Que Jesus acompanhe Toda a cirurgia Ele acompanha Viu? Tenhamos fé Que vai dar tudo certo Na operação da Nara A Keila Bom fim também Olá, padre Peço pela minha família Pela saúde Pelo nosso trabalho Para que todos Tenham uma vida digna E trabalhemos, né? Para que todos Possam ter essa vida Que o próprio Deus Nos oferece Eu vim para que todos Tenham vida E vida em abundância Temos aqui Acabou de chegar A Penha Assis Ela pede pela saúde Da família Pela filha dela A Júlia Que seja muito abençoada No trabalho dela Da filha, né? Deus abençoe Esses nossos irmãos Rezemos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa Infinita misericórdia O nosso Quinto e último Mistério da luz Nós contemplamos Jesus Na última ceia Transformando Nos dando Aliás instituindo A santa Eucaristia E também O sacerdócio Que possamos Ter esse amor Profundo Pela Eucaristia Presença real Verdadeira e divina De nosso Senhor Jesus Cristo Que possamos Buscar a confissão Para podermos Receber o corpo De Cristo É ele que perdoa Todos os nossos Pecados Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia Quero agradecer A você Que nos acompanhou Que nos acompanha De segunda a sexta O nosso programa Aqui ao vivo A partir das oito e meia Da manhã E também As três horas da tarde A nossa reprise Agradecer a você Que sempre está ligado Conosco Mandando o seu pedido De oração De agradecimento E convidar nesse momento A fazer da tua vida Uma consagração A Deus Através De Nossa Senhora No seu imaculado coração Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos Liberai Dignai-vos Agora e para sempre Tomarmos Debaixo Do vosso Poderoso amparo E para mais Vos agradecermos Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós A vós Suspirando Gemendo No final No final Eu gostaria Eu gostaria De falar Para você Que aquelas Intenções Que não deu Para ser lidas No dia de hoje Amanhã Elas serão lidas Serão rezadas Muito obrigado Pela tua participação O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Que desça sobre você Sobre tua casa Sobre esse teu dia Sobre teus afazeres A bênção de Deus Todo poderoso E misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém